Povoado Recanto, lá entraram com a reforma de uma escola, pegaram o dinheiro, levantaram algumas paredes e não a concluíram. Passaram aquela escola para o povoado seguinte, que lá inauguraram uma escola advinda de recursos federais do Fundeb. Ela bate no peito para dizer que é uma prefeita professora que fez inúmeras escolas, mas não cuida das que já tinham. Por quê? Isso não vem de recurso próprio do município, isso vem de recursos do Fundeb. 15 milhões e 525 mil adentrados no município de Anapurus. Professor nenhum, até ontem, meu amigo Lio, até ontem, de hoje em diante eu não sei, não viu um tostão desse dinheiro. 15 milhões e 525 mil. E para ela pôr a mão nesse dinheiro, ela tinha que fazer alguma coisa. E foi isso que ela fez. Algumas escolas, reformou algumas outras para poder pôr a mão no dinheiro. Lavagem de dinheiro. Essa é a palavra. Lavagem de dinheiro. Você acredita que essa conta vai chegar? Sem sombra de dúvidas. Quem faz aqui, aqui paga. E eu já me perdi de contas, de quantas denúncias eu já tenho contra essa atual gestão no Ministério Público. Algumas já se encontram no Ministério Público Federal, cuja qual eu já fui depor. Eu e o vereador Reizinho. Além de ter irmos ratificado o que já estava no processo, levamos mais provas para anexar. E lá mostramos o descaso que tem acontecido com Anapurus. Lá o desembargador olhou para a gente e falou, com todas as letras, se lá realmente estiver acontecendo metade do que vocês estão nos falando, o negócio lá está feio de jeito. Aí eu, excelência, permita-me. Mas nós não estamos lhe falando, não é nem a metade, pois não temos provas concretas de tudo. Me perdoem os telespectadores, mas eu tenho que falar essa palavra. O roubo é a vista, mas não temos como provar tudo. Mas o roubo é a vista. Já dizia a ex-prefeita Tina Monteles, excelente pessoa, mulher maravilhosa. Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. E lá estão é tomando banho com esse mel.